Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando como fazer a limpeza de cabeçote pelo painel na Epson série XP 702, 802 e outros modelos similares. Então no caso, você vai ter acesso ao painel da impressora, vai clicar com o botão direito, que é essa flechinha, para localizar a configuração, clique em configuração, vai ter aqui o guia manutenção, vem aqui limpeza de cabeçote, limpeza de cabeçote para corrigir quando está falhando, então clica aqui e ela vai começar a fazer a limpeza de cabeçote. Então esse é o procedimento, é bem básico a configuração, isso já faz corrigir algumas falhas de impressão. Lembrando de verificar se aqui na mangueira não tem ar, se está bem pressurizado ele tem que ter tinta e o cartucho tem que estar cheio. Aqui os reservatórios, ele tem que estar tudo certinho, a trava de mangueira aberta, reservatório tudo aqui instalado, pontinha menor aberta ou com filtro de ar, e aqui atrás, se for esse reservatório, ele tem que ficar aí bem pouquinho de tinta, assim que ele trabalha esse modelo. Então é isso aí pessoal, aqui ela vai já voltar a funcionar, ela vai fazer essa limpeza de cabeçote, e é só você dar o ok ali quando ela parar, fazer o procedimento para imprimir a verificação de jatos, que é para você ver se deu resultado ou não. Então se não deu resultado, repete no máximo umas duas, três vezes esse procedimento, que já é para resolver. Se não resolver, vai ter que verificar aí algum erro de instalação, algum procedimento aí que está errado. Então espero ter ajudado vocês, qualquer dúvida ou interesse está adquirindo algum suprimento para impressão e sublimação, entra em contato conosco, o nosso alágio virtual é www.sulink.com.br www.sulink.br